Hoje eu vou contar pra vocês a história do dia em que eu dei um tapa na cara da minha sogra Ei, fica aí que tem história nova Gente, a minha sogra sempre foi uma peste comigo, sabe? Desde o primeiro dia que meu marido me apresentou pra ela como namorada Ela sempre foi o tipo de pessoa inconveniente, sabe? Que faz perguntas idiotas, que faz questionamentos idiotas Tipo, ah, essa roupa não tá boa em ti Ah, tu acha que tu não precisa emagrecer? Por que tu tá comendo isso? Esse tipo de coisa, sabe? Totalmente inconveniente Só que eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito besta pros outros, sabe? As pessoas podem tá aqui cagando na minha cabeça que eu guardo tudo pra mim Eu não retruco, sabe? Eu guardo pra mim, depois eu vou chorar escondido e é isso E com relação a ela, era exatamente desse jeito Ela falava as coisas pra mim, às vezes eu não respondia, eu ficava calada, eu não falava nada Quando ela depois eu ia chorar porque minha sogra me odiava Também era besta, sabe? Eu não falava pro meu namorado Nem quando ele virou meu marido as coisas que ela falava ou fazia pra mim quando eu tava sozinha com ela Quando a gente casou, os meus pais, eles tinham uma casa que eles alugavam, sabe? E quando acabou o contrato de aluguel dos inquilinos que estavam lá Eles pegaram e deram essa casa pra que nós dois pudéssemos morar nela Assim era menos o gasto, né? Tipo, não precisaria pagar aluguel nem nada E a mulher, gente, se intrometia em tudo na minha casa Ela ia na minha casa e falava que a casa tava bagunçada Ela ia na minha casa e dizia que eu não fazia comida direito Que eu não lavava a roupa do meu marido direito Gente, ela infernizava a minha vida Ela ia quase todo dia, não, porque o pior de tudo É que essa casa ficava perto da casa dela Então todo dia ela tava lá na minha casa, todo dia Mas ela ia principalmente quando meu marido não tava Porque ela ficava ali me perturbando No dia do meu aniversário, eu tava super feliz Gente, vocês não têm noção Eu tava muito feliz O meu marido tinha me acordado com flores Com café da manhã na cama e tal E ele tinha me convidado pra jantar num restaurante que eu amava Então, tipo assim, era meu aniversário Eu tava super feliz Meus amigos mandando mensagem e tudo Aí, quando eu acordei Eu acordei, tipo, eu me levantei, na verdade Era umas 10 horas da manhã, mais ou menos Nesse dia específico, meu marido tinha me avisado Que ele ia chegar mais tarde em casa Então, o que foi que eu pensei? Ah, eu não vou preparar o almoço cedo Porque ele não vai chegar cedo Vou me levantar um pouquinho mais tarde Que aí eu consigo preparar o almoço Lá pro mais 11 horas, meio-dia Que quando ele chegar vai tá quentinho e tal Foi o que eu pensei E eu amo fazer as coisas de casa Escutando música Então, o que foi que eu fiz? Puxei lá uma caixinha de som Peguei meu celular Abri o aplicativo da Ress E fui na função Feito para o Verão Aonde só tem música animada Eu tava, tipo, super combinando com o meu momento, né? E se você também quiser ter acesso à Ress Basta clicar nesse link Que tá aqui aparecendo acima do meu nome Caso você tenha um dispositivo Android Ou uma versão mais recente do TikTok Caso não esteja aparecendo pra você Não se preocupe Você ainda pode baixar o Ress Direto na sala de aplicativos do celular Baixe a Ress e aproveite também Porque ela fez parte do meu dia Aí, tipo, já era umas 11h da manhã Eu tava lá com a música super alta e tal Lavando a minha louça Cantando, feliz, tudo Quando eu vi do nada A porta abriu, né? Aí quando eu olhei e tal Aí eu me espantei Era a minha sogra Aí ela falou assim Eita, eu tô aqui um tempão Batendo na porta E tu não me atende Tá com essa música alta, não sei o quê Aí eu peguei e falei pra ela É, realmente, a música tá alta Eu não escutei, desculpa, tal Aí ela foi e desligou o meu som E isso que ela desligou Ela falou assim Não sei como é que tu aguenta fazer as coisas Escutando música alta, não sei o quê Olha a hora 11h30 da manhã E tu tá aí Agora que tu tá fazendo almoço Quer dizer que meu filho vai chegar com fome Porque tu tava com preguiça de fazer as coisas Gente Era meu dia, cara Eu tava muito feliz E quando ela entrou na minha casa Daquela forma Fazendo todo esse escândalo E me chamando de preguiçosa Eu não aguentei Eu cheguei perto dela E falei assim pra ela Olha, hoje tu não vai estragar meu dia E pá Dei um tapa na cara dela Ah, merecia mesmo Parte 2 Na hora que eu fiz isso, gente Ela ficou totalmente sem reação Sabe E ainda pra falar a verdade Eu também fiquei Porque nem eu tava acreditando Que eu tinha feito uma coisa daquela E aí ela virou pra mim Falou assim Tá ficando louca Sua pirralha Não sei o quê Começou a me xingar, né E nisso eu falei pra ela Eu quero que você saia da minha casa agora Some da minha casa Aí ela falou assim Eu vou contar pro meu filho E ele vai terminar contigo Porque ele nunca vai aceitar Que tu fez isso comigo Não sei o quê Aí eu falei pra ela Poxa, quer saber? Poxa, fale Eu já tô cansada da senhora Falei pra ela, né A senhora só vem pra cá Pra tentar me deixar louca Só pode Some da minha casa Eu não quero mais a senhora aqui Aí ela falou Se essa casa também é do meu filho Falei Realmente também é dele Mas ele vai concordar comigo Depois que eu contar tudo pra ele Que a senhora faz comigo E a gente lá Discutindo, batendo boca Ela me xingava de um lado Eu xingava ela do outro Deu certo que o meu marido chegou em casa E eu até me assustei quando ele chegou Porque ele falou pra mim Que ele ia chegar mais tarde e tal Só que ele só tinha dito isso Pra ele poder chegar mais cedo E ele tava com almoço Pra gente almoçar juntos, sabe? Porque ele já sabia que eu ia fazer o almoço tarde Então ele chegou cedo com a comida Quando ele chegou Ele pegou eu e a mãe dele batendo boca Obviamente na hora que ele abriu a porta Ela já pulou logo em cima dele Meu filho Essa louca me agrediu Não sei o que Eu vim pra cá só pra ajudar ela Com os afazeres da casa E ela me agrediu e tal Começou a me pintar de doida De malvada E ela de santa Que do nada eu tinha agredido ela Aí ele virou pra mim, né Falou assim É verdade isso Aí eu falei pra ele É verdade em parte Em parte é verdade Eu bati nela mesmo Mas eu vou te explicar E comecei a contar pra ele Tudo que ela fazia, né E ela de doida lá gritando É mentira, é mentira, é mentira Eu nunca fiz isso Eu nunca falei isso e tal E ele ficou ali com a cabeça Totalmente perturbada, né E com razão Na hora ele ficou totalmente desconfiado de mim E com razão Porque a gente já tava juntos há anos E eu nunca tinha falado nada pra ele Ele simplesmente acabou de descobrir Naquele momento Que a mãe dele era ruim comigo Quando ele soube que eu tinha batido mel Aí eu peguei e falei pra ele Ele disse, ó Se você não quer acreditar Pergunta pra tua irmã Que ela já viu várias vezes A forma como a tua mãe me trata E ela sempre dizia pra mim Que eu tinha que te contar Mas eu falava que não Porque eu queria evitar um problema Então se você tá desconfiado E não acredita Pergunta pra ela Aí tipo, a gente E a gente lá continuando discutindo, né Porque eu falava um ai pra ele E a velha vinha e retrucava E eu retrucava de volta E queria bater nela de novo E até que ele pegou e falou assim Ó, eu tô cansada de vocês duas e tal E saiu de casa E deixou a gente lá Batendo boca sozinha E a louca da mãe dele pegou E foi atrás, né Dele Gritando e tal E ele foi embora E ele foi em direção A casa da mãe dele E eu fiquei lá Na casa, né Falei, ah, eu não vou atrás não Se quiser acreditar, acredita Se não quiser também Não sou obrigada A ficar aturando essas coisas E aí passou-se um tempo Quando ele voltou Ele disse que tinha conversado Com a irmã dele E ela tinha contado pra ele Que realmente a mãe dele Me tratava muito mal Em alguns momentos Que ela não tinha visto tudo Não sabia das coisas Que a mãe dele falava pra mim Quando nós estávamos sozinhas Mas que ela já tinha presenciado Várias coisas E aí nós sentamos Pra conversar, né Eu expliquei pra ele Disse tudo o que ela fazia Disse o porquê Que eu não falava nada E que naquele dia O motivo O que ela tinha falado pra mim, né Que tinha me levado a bater nela E tal Falei que ela tinha estragado o meu dia Ele ficou mega chateado Não em si comigo Mas com toda a situação, né Porque ele não imaginava Que acontecia aquilo E nesse dia a gente não conseguiu Comemorar meu aniversário Porque não teve clima pra isso, sabe Mas a gente comemorou No final de semana e tal Porque isso era no meio da semana Ele proibiu a minha sogra De continuar indo até a minha casa Pra me perturbar E disse que se ela continuasse fazendo isso Ele ia se ver obrigado A se afastar dela também Então meio que ela não foi mais da minha casa E eu também nem vou na casa dela Só ele que vai lá Quando ele quer visitar e tal Parte da família que não gosta dela Mas gosta de mim Já me falou que ela fala mal de mim Pra todo mundo Mas quer saber Eu nem me importo Não dou mais palco pra essa mulher não Longe da minha casa Eu agradeço Enfim Foi isso Minha cliente não queria pagar um serviço No final de tudo Eu acho que a culpa foi minha Uma cliente entrou em contato comigo Perguntando o valor da minha maquiagem Daí eu peguei Eu tenho um arquivozinho Onde tá todos os valores De todos os serviços que eu faço E enviei pra ela E a prova de que ela leu É que ela disse que queria Que eu fosse fazer o atendimento Em domicílio E que ela tava ciente da taxa Do deslocamento Mas só pra vocês entenderem É 100 reais pra eu ir na casa da cliente Ela me perguntou se eu fazia penteados E eu falei que não Que eu não trabalhava com penteados A única coisa que eu sabia fazer Era apenas chapinha e babyliss Mas eu falei Que tinha uma pessoa Que era parceira minha Que podia fazer o penteado E eu só teria que verificar com ela O valor pra ela ir até a residência E ela concordou Mandei a foto pra essa minha parceira Do penteado que essa cliente queria Fiz todo o orçamento Falei qual era o bairro Que ela tinha que ir Ela me passou todo o valor E sinceramente pra mim O valor tava ótimo de preço Repassei pra ela o valor E ela ficou assim Ai Não sei Acho que não E tal Mas faz o seguinte Vem só tu Que na qualquer coisa Na hora eu faço cabelo contigo Eu jurava que ela tava falando De fazer uma chapinha Um babyliss Porque era o que tava lá No arquivo que eu tinha mandado pra ela E também o que eu tinha dito pra ela Que eu sabia fazer Quando chegou no dia E eu cheguei na casa dela A gente fez toda a maquiagem E tal Super tranquilo Super de boa Quando chegou no cabelo Eu comecei Eu fiz a chapinha Depois fiz o babyliss E aí no final ela falou assim Ai eu salvei esse penteado aqui Pra gente fazer Gente eu sou uma pessoa Que eu realmente entendo Zero de penteados E quando ela falou isso Eu fiquei meio assim Mas eu falei Tudo bem Bora ver Dei uma olhadinha E ele não era tipo Nem fácil nem difícil Sabe Tava ali na média Aí eu olhei assim pra cara dela Porque gente era uma cliente Ela não era uma cobaia Que eu ia testar Era uma cliente Eu olhei pra ela E eu falei assim É porque assim Eu te falei que eu não sei fazer Penteado né Aí ela falou assim Não mas eu vou te ajudar Ah a gente vai se ajudar A fazer e tal Não sei o que Falei tudo bem Ainda bem que ela era Minha última cliente do dia Porque eu perdi um bom tempo No cabelo dela Tentando descobrir Como é que fazia Tentando arrumar um jeito Uma forma de ficar Parecido com o da foto E enfim A gente foi se virando É que eu perdi gente Quase uma hora Naquele cabelo dela Só tentando Fazer o penteado né Esse tempo que eu tô falando Já é descontando A chapinha e o babyliss E nisso eu já tava pensando né Falei bom Eu vou cobrar só o valor Da chapinha e do babyliss Que é o que eu sei fazer né E desse penteado Eu não vou cobrar nada Porque primeiro que eu nem sei Nem quanto que eu tenho que cobrar Por penteado né Como eu falei pra vocês Não era minha especialidade E também porque eu não tava fazendo Um penteado profissional Então por que que eu ia cobrar por aqui Eu falei Eu não vou cobrar por nada disso Por fim Eu e o cabelo dela Conseguimos chegar em um acordo E eu consegui fazer Mais ou menos do jeito que ela queria E ela ainda falou assim Ai Ficou ótimo Ficou perfeito E tal Não sei o que Elogios Aí chegou na hora de pagar né Ela virou pra mim E falou assim Me diz o teu pix Que eu já vou te transferir Ela abriu lá O aplicativo do banco Falou qual é teu pix E eu fui e falei Qual era o meu pix Ela não me perguntou o valor Eu falei assim Bom ela já deve ter feito os cálculos né Ela já sabia da taxa de deslocamento Como ela mesmo tinha dito Eu imagino assim Ela deve ter feito os cálculos E vai transferir Aí ela falou assim Pra mim já mandei Nisso no mesmo momento Chegou a notificação Do meu aplicativo do banco Quando eu olhei Ela tinha mandado 100 reais só Que era o valor Da maquiagem e do deslocamento Aí eu fiquei E o valor da minha menina Veio nisso E eu muito sem graça Porque se tem uma coisa Que eu odeio É cobrar as pessoas Eu virei pra ela e falei assim Desculpa É porque você mandou só 100 reais Ela me olhou com uma cara De assustada E falou assim Ué mas era esse o valor Que tava na imagem Que você me mandou 80 da maquiagem 20 pra vir Até aqui em casa Aí eu virei pra ela e falei Sim Mas tem o valor do cabelo Da chapinha Do babyliss Que você pediu pra eu fazer Né Ele também tava naquela imagem E você disse que iria fazer comigo E tal E não sei o que E fui explicar pra ela a situação Ela me olhou com uma cara De poucos amigos Virou o olho assim pra mim E falou Se eu soubesse que era dessa forma Nem tinha chamado Eu fiquei Falada Tô perdendo duas horas de tempo Nesse cabelo Pra chegar na hora E nem querer pagar pelo serviço Me obrigou a fazer um penteado Que eu nem sabia fazer E ainda reclama Gente eu sou o tipo de pessoa Que eu odeio confusão Odeio baixaria Essas coisas Odeio Não falei nada Só respirei fundo Fiquei olhando pra cara dela Fiquei parada Esperando ela transferir o restante Disse quanto era Ela transferiu No final só falei Muito obrigada Tenho um ótimo evento Foi embora pra minha casa Vê se pode folgada Lembrando que eu tô aceitando Histórias lá no meu Instagram Pra você Que quer que eu conte a sua história aqui Se você tem qualquer história Legal, engraçada Qualquer coisa Manda que eu vou contar aqui Meu pai descobriu Que eu não sou mais virgem Ei Fica aí que tem história nova Eu tive uma amizade muito forte Com algumas primas minhas Ao total nós éramos quatro Todas assim Quase da mesma idade Com a diferença de um Ano mais ou menos Diferença Pouca coisa sabe Então o pensamento ali A ideia era quase o mesmo Só que essas minhas primas Resolveram entrar na sacanagem Primeiro que eu E de nós quatro Todas as três Engravidaram cedo E eu fui a única Que não engravidei Aí pronto Como eu fui a única Que não engravidei A pressão veio pra cima de mim De uma tal forma Que vocês não estão entendendo Todo mundo ficava Olha cuidado Não vai engravidar Não vai engravidar Olha o que aconteceu Com as tuas primas Engravidaram cedo Perderam a adolescência Não vai engravidar Não vai engravidar Enfim E quando eu decidi Que eu ia perder A minha virgindade Com o meu namoradinho Da época Eu tinha 15 anos de idade E ele também era virgem Então era tipo Nós dois sabe Tanto que na nossa primeira vez Demorou muito pra acontecer Porque nem eu e nem ele Sabiam o que fazer Por onde começar Nem nada Só que eu tava Com aquela pressão Na minha cabeça Sabe? De não engravidar Não engravidar Não engravidar Porque todo mundo ia falar E tal Eu tava muito com essa pressão Na minha cabeça Aí o que foi que eu pensei Além do preservativo Eu também vou começar A tomar anticoncepcional Porque a gente nunca sabe Nenhum método É 100% seguro E como eu tinha muito medo Eu falei Eu vou me prevenir De todo jeito que eu puder Tá né? Mas como é que eu vou saber Qual anticoncepcional Que eu tenho que tomar Eu não sei qual é o que é melhor Pra mim Eu preciso me consultar No médico Com um ginecologista mesmo Pra saber Qual que eu tenho que começar A tomar certo pra mim Mas como que eu vou No ginecologista Sem a minha mãe saber? Tinha muita vergonha Muito medo De contar pros meus pais Porque enfim A família já tava vivendo Toda aquela situação E eu já sabia Que se eles ficassem sabendo A primeira coisa Que eles iam fazer Era mencionar o caso Das minhas primas E etc Então eu não queria falar Mas eu tinha uma tia Específica Que na época Tava com uns 20 e poucos anos Que ela era assim Bem liberal Sabe? Então eu senti Muita confiança E cheguei com ela Conversei Contei toda a história E disse o que eu queria fazer Contei tudo pra ela e tal Aí ela falou assim Não Super te entendo E tal Na minha época Eu também não tive coragem De contar Pros meus pais Então não te preocupa Eu vou contigo lá No ginecologista Como tua responsável Vou te ajudar A comprar o remédio E tudo mais E tu fica tomando Que é melhor Pra não acontecer nada Deu tudo certo e tal Fomos no médico Ele me recomendou O remédio pra mim Eu comprei E comecei a tomar E o meu horário Pra tomar esse medicamento Era pela manhã Como era o horário Que eu estudava na escola Eu sempre colocava ele Dentro da minha mochila Eu sempre deixava lá Eu nunca tirava pra nada Eu deixava dentro da minha mochila E assim eu podia tomar Quando eu tava na escola Que pelo menos não corria o risco De ninguém em casa Me ver tomando Eu fiz isso Por meses É que teve um dia Que eu cheguei da escola E deixei a minha mochila Em cima do sofá na sala Quando eu cheguei Meu pai tava falando No telefone e tal E aí eu tava tipo Muito apertada pra ir no banheiro Muito, muito, muito apertada mesmo Quando eu cheguei Eu larguei minha mochila Em cima do sofá E fui correndo pro banheiro Eu voltei do banheiro Que eu cheguei na sala de novo Ele tava com a cartela De anticoncepcional na mão Tava assim Com a minha mochila aberta Ele com a cartela na mão E falou assim Joiane O que é isso? Parte 2 Ei, nessa hora O Toba não varava uma agulha, mano Tão nervosa E com tanto medo Que eu fiquei na hora Primeira coisa que veio na minha cabeça Eu virei pra ele E falei assim É remédio pra dor de cabeça Aí ele falou assim Mas tu já tomou tudo isso Tipo, a cartela tava pela metade, né? Aí eu falei É Tipo, sem saber, sabe? O que falar naquele momento Eu senti que ele não acreditou muito em mim Que ele não caiu muito na minha conversa Mas eu também Nem quis perguntar mais de nada Peguei minha mochila Corri pra dentro do quarto E até hoje Eu não sei explicar pra vocês Mas nesse dia Eu senti um peso Muito grande em cima de mim Eu fiquei remoendo horas no meu quarto Com vontade de voltar lá com ele De dizer a verdade Não sei porquê Mas eu tava muito incomodada Alguma coisa tava me incomodando Pra falar a verdade E eu pensei, né? E se de repente eu falar a verdade pra ele Mostrar que eu tô me cuidando Ele possa até querer conhecer o meu namorado E as coisas serem bem mais fáceis e tal Eu não preciso mentir Me esconder Pensei eu, né? Voltei lá com ele Aí eu falei assim Pai, aquele remédio que o senhor achou Não era pra dor de cabeça Era anticoncepcional Aí ele virou pra mim e falou assim Por que que tu tá tomando isso? Não sei o que Pergunta meio óbvia, né? Por que que você acha que eu tô tomando? Aí ele ficou com muita raiva Falou um monte de coisa E não sei o que Olha o exemplo das tuas primas Que não sei o que Gente, falou tanta coisa Que ele só não me chamou de santa Aí ele perguntou Quem era o rapaz, né? Quando ele perguntou A gente já tinha brigado tanto Discutido tanto Ele já tinha falado tanta coisa Que eu fiquei com medo De falar do meu namorado Disse não, a gente não tá mais junto Só foi uma vez, aconteceu E foi-se embora Aí ele ficou com mais raiva ainda, né? Como é que tu cai em conversa de homem Desse jeito, não sei o que Ele te largou desse jeito Acho que ele queria que eu casasse Aí eu A fodona do rolê, né? Não, mas foi eu que deixei ele Foi eu que não quis mais Enfim A gente brigou pra caramba Vou fazer pra vocês Ele só não me chamou de santa Fui pro meu quarto Chorei igual uma doida Velho o dia todinho Porque meu pai me odiava Ele passou dias e dias e dias Sem falar comigo Fui pro meu quarto Fui pro meu quarto Fui pro meu quarto Fui pro meu quarto Fui pro meu quarto